Olá, aproveitando que hoje é feriado dia 25 de fevereiro de 2020, estamos aqui na cozinha da empresa, fazendo um, na verdade nós viemos fazer um teste do pepino que nós deixamos na geladeira, mas vamos aproveitar para fazer um repolho agridoce, nós vamos precisar aqui, olha, de meio quilo de meio quilo de repolho, vamos usar também um meia cenoura, aqui deu 36 gramas de cenoura ralada e um pouquinho de gengibre ralado, os ingredientes que nós vamos temperar isso aqui, a gente vai colocar uma quantidade de meia olho, porque essa receita é da minha esposa e ela não tem uma medida muito, ela faz por experiência, vai colocando, então, para a gente tentar chegar mais ou menos no sabor, a gente vai colocar uma quantidade, depois a gente dá uma corrigida e aí no comentário do nosso vídeo, assim que a gente acertar como é que ficou, a gente coloca a quantidade exata, ok? Vamos lá então. Bom, nesse processo nós vamos colocar, aqui coloquei 5 colheres de óleo, óleo de soja e meia pimenta dedo de moça picadinha, eu vou levar o fogo ali, porque depois a gente vai ter que escaldar isso aqui, não vai dar para comer assim que a gente terminar isso aqui, porque esse é um tipo de salada que precisa aguardar pelo menos e aí, eu vou deixar umas 12 horas para ela se acertar, ok? Pegar o tempero, essa coisa toda, tá? Mas para adiantar, vou deixar no fogo ali. Aqui eu vou misturar então a cenoura, Vou colocar uma... Uma colherinha de... De sal... Isso aqui é colherinha de chá, tá? Ó, vou colocar o gengibre... Vamos colocar aqui... Açúcar para uma quantidade boa, vamos colocar aqui umas... umas 4 colheres, tá? Vamos colocar... Vamos colocar umas 3 colheres de vinagre de maçã, tá? E vou colocar também... Um pouquinho de... Ajinomoto... Ajinomoto... E vou pegar o óleo ali... Ó... Ó... O óleo quente, tá? Com a pimenta... Ajinomoto... E aí... O óleo... Ajinomoto... Com a pimenta lotiva do gelorismo... E... É... Ajinomoto... Agora nós temos que deixar descansar um pouquinho, umas 12 horas né, talvez nem tanto, mas ele precisa pegar o saborzinho e murchar um pouquinho, tá? Voltamos assim que ficar pronto, agora é uma hora da tarde, talvez lá pelas sete horas da noite dá pra experimentar, ok? Até lá então. Olha, não precisou tanto tempo não, meia hora depois, olha, já tá no... já dá pra experimentar. Deixa eu pegar aqui uma... um pouquinho. Olha aqui ó, bom, isso aqui é um acompanhamento né, mas se você fazer um churrasquinho vai muito bem hein. Ó. É bom hein. Olha, nessa mistura aqui... Eu acho só... só açúcar que... Que não faz tanto bem pra saúde, mas se alguém quiser pode substituir por açúcar magro né, também vai ficar bom. Mas olha, repolho... Repolho como vocês sabem, por mais de 400 anos na Roma Antiga, era o principal remédio deles. Principalmente pra... Principalmente pra... Curar ferimentos de espada. Aí tem... Gengibre... Que é bom pra... Vias aéreas... É um... Bactericida fantástico. Vinagre de maçã também, um bactericida muito bom. Hum... Hum... Olha... Vale a pena fazer hein. Uma delícia. Mas então é isso gente. Até a próxima. Até a próxima.